E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rapido 16 O vidro do bico verde, que te deixa bem local O vidro do bico verde, que dá alucinação Que dá alucinação Que dá alucinação Que dá alucinação Caralho, viado É o lança-lança-lança-lança-lança É o lança-lança-lança-lança-lança-lança Que dá alucinação Olha a luaça, olha a luaça, a luaça, a luaça quem não vai fora aqui Caralalho vinha, é o lançado no... Caralho dito, roca rocolô Caralho dito, roca rocolô Caralho dito, roca rocolô Caralho dito, roca rocolô Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapino 16 O vidro do bico verde, que te deixa bem local O vidro do bico verde, que dá alucinação Que dá alucinação, que dá alucinação Caralho vinha, é o lançado no... Caralho vinha, é o lançado no... Olha a luaça, olha a luaça, a luaça quem não vai fora aqui Caralho vinha, é o lançado no... Caralho vinha, é o lançado no... Caralho dito, roca rocolô 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 Obrigado.